A GIG Não vai ficar parado não Se prepara e se aqueça Quando a GIG passar por você Não vai ficar parado não O meu coração palpitou Bem no meio da praça Eu só volto pra casa Quando a GIG passa Sai! Porque a GIG quando passa Sacode a vauleira Levanta a poeira Levanta a poeira Levanta a poeira E aí do Valino? Levanta a poeira Levanta a poeira Levanta a poeira Joga a falcão Caiu, levantou Caiu, levantou Olha a GIG Sai! Ou bote a base e vá Vá, vá Ou bote a base e vá Vá, vá E bote a base e vá Vá, vá E bote a base e vá Vá Mas porque a GIG Quando passa Sacode a vauleira Levanta a poeira 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 GIG, gueto e asa de aria Arreia, arreia A energia do povo Arreia, arreia O asa arreia Arreia, arreia A GIG arreia Arreia, arreia E aí do Valino? Meu coração papitou Bem no meio da praça Eu só vou pra casa Quando a GIG passa Vamos nessa! Porque o asa quando passa Sacode a vauleira Levanta a poeira Isso em que é esse, meu irmão! Levanta a poeira 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 Caiu Levantou Caiu Levantou Trabalar Atenção, meu povo! E bote a base Vá, vá, vá E bote a base Vá, vá Vá, vá Vá, vá É, bote a base Vá, vá Tá lindo demais! Mas por que a GIG quando gosta Sacode a vauleira Saiu! Levanta a poeira 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 É a GIG do fogão, meu brother! Levanta, levanta E se levanta a poeira Levanta a poeira Levanta a poeira Quando o asa passa Levanta a poeira E a GIG arrebentando Meu brother no carnaval Arreia! Arreia! Que galera é essa, meu irmão? Arreia! Arreia! Tira um pé do chão! Arreia! Arreia! Joga, Falcão! Arreia! Arreia! Arreia!